Continua! Um pouquinho mais de sentimento, reduz um pouquinho a velocidade, a excelência. Não precisa chamar com o manhã, continuar com o senhor que Deus estava aqui, não pode mudar muito de Deus. E o próprio mangueiro não pode mudar. O senhor já está contente com nós aqui, mas se nós apertar um pouquinho mais, chamar o ser, ele pode entregar para nós o mundo. Até nosso som não pode ser diferente. Até nosso som, quem não lhe ia provar, angústia, preocupado com o Senhor que Deus disse, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Mas nós que cremos, tem uma velha que pode fechar, pode abrir, pode ir, pode ficar, nós temos confiança. Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Continua a vida. Isso é comendo, deixa a filhão, eu vou diminuir, dois e cinco precariedade. Vai entrar o suco para mim, na som, na som, na comunhão, do jeito que vocês sabem fazer. Vai, acompanha a vida, quem não toca na glória, glorifica. É, a velha que a alegria não está aqui, eu venho. Irmão, Deus preparou o ensaio, meu corpo, rapidinho, continua. No ensaio, o Senhor batizou quatro, malvaca progresso. O Senhor chamou os quatro, através dele, chamou a família. A família inteira, congrega, quem não sabe, o outro grau, não recorrije. Foi aberto, o nome do Senhor Jesus. Tenho certeza, alguém vai sair daqui, com a causa resolvida, e ainda hoje, com a glória, olha como, entra no demor, e na unha, o esquerdo, quem não toca na glória, senta no primavera do Senhor, o Senhor se agradou de sentar aqui nesta rua, eu vou te dar uma coisa, que você conhece, risa. Quem sabe, eu me dar poderia, tudo difícil, eu te dou um presente, nesta noite, continua, tá lindo, raios. Entra a sua, que eu não sou, quem não toca na glória, as irmãs, proibida, separa em uma serenha, irmão, quem sabe, em 2021, o benefício de alguém, em 2022, começou, quem sabe, o Senhor vai te agradar, me dar alguma coisa, pra você, do limite, por ador de ruído, mas você pode receber, de um remado de corpo, no homem, esse domingado, vai sair diferente, da forma, que eu fizer tudo, isso aqui, domingado, tem que ir, te digo para mim, ai, não é, irmão, não é, não é, Amém. 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 Só cantar. A organização continua nos bairros. Parabéns. Sim. Lindo. Vocês estão lindos para mim. Fiquei aqui em 26. Era uma intensão. O Senhor mandou nós lá. Cheguei e tinha 9 músicos. Nós temos 30. Tem 18 no gen. Tem 60. Nós trabalha. Esse regional. Não pode nem ter vindo lá. Nós trabalha. Mas além.